Você sabia que os drones são capazes de inspecionar pontes e até mesmo gerar modelos 3D de altíssima definição para uma análise mais criteriosa, gerando praticidade na inspeção preventiva periódica? Mas como isso é feito? As imagens são capturadas de forma livre para uma inspeção visual detalhada da estrutura e caso seja necessário gerar modelos 3D altamente realistas para análises detalhadas, o voo do drone é feito de forma programada, ou seja, totalmente automático. As inspeções em pontes são necessárias para prevenir possíveis acidentes e quedas que podem ocorrer por degradação do concreto, dissuras e entre outras causas possíveis. Além de minimizar o risco, a tecnologia traz uma maior praticidade para o serviço, apresentando altíssima eficiência e, sem dúvidas, uma redução de custo considerável. Agora que você sabe que é possível realizar a inspeção de pontes com drones, comenta aí como ela pode te ajudar no seu nicho de mercado. Caso queira se aprofundar mais no assunto e entrar no mercado de trabalho de drones em inspeção aérea, possuímos um curso de inspeção com drones de até 5 dias de capacitação. Não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo. Até a próxima!